o globo muda estratégia e dá destaque para personagem morto em terra e paixão oi gente cheguei trazendo mais novidades de terra e paixão para vocês mas antes não esquece de deixar o seu like viu não custa nada né e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva já e bora seguir a gente para não perder nadinha agora vem comigo que eu te conto tudo nesse vídeo eu vim te falar de uma personagem que anda bem esquecida sem destaque algum praticamente morta na novela mas o autor valsir carrasco decide mudar o rumo dessa história e nos próximos capítulos ela terá alguns destaques causando reviravoltas em terra e paixão eu estou falando da nina que trabalha na pousada da lucinda e um dos destaques a qual me refiro terá a ver com mara muito provavelmente você já deve ter observado que depois da mara a dona da transportadora ter se mudado para pousada nina demonstra ter algum sentimento por ela não é verdade se sentindo realizada agora que conseguiu por um ponto final em seu casamento tóxico com elias em terra e paixão a dona da transportadora terminou tudo com o marido para assumir finalmente seu romance com menar que demorou para se aceitar mas acabou cedendo a paixão porém a decisão de mara não só afetou preconceituosos de nova primavera como também abalou o coração de nina que no passado foi sua namorada e ficou perplexa ao saber o que a empresária fez para seguir a vida com menar em uma oportunidade nos próximos capítulos de terra e paixão nina colocar a mara contra a parede e perguntará porque a ex não largou elias para ficar com ela no passado o clima ficará tenso e muita coisa mal resolvida virá à tona pode ser que a partir daí nasça um triângulo amoroso entre elas será a gente que eu acho disso tudo é que mara já deveria ter revelado para menar que no passado já namorou com nina isso ainda vai dar uma confusão depois de discutir com mara nina também terá destaque ao ser uma personagem decisiva durante a investigação da armação feita contra marino a moça dará detalhes sobre setembrino ator ainda não divulgado homem contratado por antônio para plantar drogas e armas no quarto de marino na pousada mas e aí agora me diz o que você achou disso tudo deixa seu comentário participe com a gente já vou deixar outro vídeo no card aqui em cima é só clicar e para mais vídeos é só se inscrever aqui no novela capítulos muito obrigada por acompanhar nosso trabalho que no youtube até a próxima